Aconteceu Tão triste está chorando A solidão existe para mim E num papel escrevo mil palavras Todas pensando em ti, pensando em ti Estou sentado junto ao mar E não tenho teu amor E no céu não a lascou E se perde no infinito o meu olhar Não estás aqui pra eu poder te amar Eu sinto a solidão Eu sinto a solidão O sol começa a despertar Eu só quero teu amor Eu só quero teu calor Em minha alma mil palavras que me gritam Não estás aqui pra eu poder te amar Eu sinto a solidão Eu sinto a solidão Esperarei talvez outra manhã Te seguirei aonde queiras ir Esperarei uma nova primavera Pensando em ti amor Pensando em ti Estou sentado junto ao mar E não tenho teu amor E no céu não a lascou E se perde no infinito o meu olhar Não estás aqui pra eu poder te amar Eu sinto a solidão Eu sinto a solidão Eu sinto a solidão Eu sinto a solidão O sol começa a despertar Eu só quero teu amor Eu só quero teu calor Em minha alma mil palavras que me gritam Não estás aqui pra eu poder te amar Eu sinto a solidão Eu sinto a solidão Eu sinto a solidão Obrigado.